Pega papel e caneta aí ó, e anota os 4 As. Depois que você prospectou o cliente, fica esperto com os 4 As. Esse cara, sem você perceber, ele vai te analisar já no seu atendimento 4 As. Anota aí, abordagem. Anota aí, cara. A sua abordagem. Por que tem cara... Por que que você vê às vezes mulher muito bonita, embalada, ficando com um cara que parece uma vírgula? Abordagem. Abordagem é tudo. Olha lá, alguém já está apontando, olha o vírgula aqui, olha o vírgula. É, às vezes você vê o cara na balada, o cara não é boa pinta, não é toraxudo, bicepudo, o cara não é udo, mas só pega as lindas, velho. Porque o cara tem uma abordagem inenarrável, inexorável, irrefutável. Vamos lá, gente. Abordagem é você saber o momento certo. Nós somos do varejo. Você sabe que tem dia de só visitar o cliente, você vê que o cara está uma pilha de nervo. De longe você já faz assim para ele. Amanhã. Faz sentido? Mas não, o cara não é psicólogo e insiste. Insiste. Não, vamos visitar, vai levar a voadora. Vai apanhar. Primeiro, abordagem. Segundo, anota aí. Apresentação. Lembre-se. Antes de nós falarmos, nós somos vistos. Os clientes são preconceituosos por natureza. A sua apresentação. Nunca esqueço uma vez. Certa feita. Eu, gestor de marketing e vendas da Ambev. Eu tinha mais de 150 vendedores na minha equipe. Naquela determinada feita, interior de São Paulo, em Fernandópolis, São José do Rio Preto. O meu vendedor chega com o carro pingando barro no estacionamento daquele restaurante recém-inaugurado. O cara era o maior player gastronômico. O cara pingando e veio falar comigo, fedendo pinga. Falei, vem cá, vamos conversar. Vem cá. Você viu o estado do seu carro? Não dá para ver nenhum logo. Não dá para ver o logo na porta da nossa frota. Você vai voltar agora. Você vai tomar um banho. Você vai pentear esse cabelo. Parecia uma medusa o cabelo dele. Estava tudo. Você vai levar no lava rápido. Eu vou visitar hoje esse cliente. E amanhã nós vamos conversar. Aí foi a primeira e a última vez. Ele endireitou. Mas teve outros que não teve uma segunda chance, não. Então, A de apresentação. Anota aí. Terceiro, o A de atendimento em si. E quarto, o A de agradecimento. Talvez naquela ocasião você não vai fechar. Agradeça. Saia de portas abertas. Que tem vendedor e vendedora às vezes. Fala, não comprou de mim? Também desgraçada. Sua vaca, né? Leva para o lado pessoal. Não é para levar para o lado pessoal. Gente, a minha vida é treinar vendedor. Eu sei o que vocês pensam todo dia. Porque eu faço monitoria com vocês. Só que a gente lida com o ser humano. E tem dia que você não vai estar legal. Eu sei. Mas cuidado com os quatro A's. E aí E aí E aí E aí Obrigado.